E aí olha nós aqui ó na pegada da areia bem hoje nós estamos pegando uma areia aqui olha a distância pegando daqui para botar aqui bem louco aí tô enchendo essa caçambinha nós vamos fazer uma carreira de serial aqui daqui a pouco talvez a patroa vem por aqui para dar o acabamento eu só vou só dar um empurrãozinho e aí saímos já peguei aí já sai pegando até lá ó e aí voltando material o abo tá aqui é a cação encosta do lado é isso aí você é um Quem gosta nós enchendo Cozina aqui para o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, certo é esse aí, ó Encostei Levanta a concha Outra dica aí pra vocês Levanta a concha, aí o caçambeiro Por obrigação, ele sabe Tem que encostar de baixo Aí quando é um cozinhar assim Ele para Isso aí Vamos carregar A tampa Está aberta Nós vamos fechá-la Fechou Duas coxa Duas coxa É, não é que é duas coxa Não é que é duas coxa Não tem aqui Duas coxa Duas coxa Duas coxa Três Não é uma estreita Nossa Mas é três coxa Tem que ver agora É esponja Mais do que bom Olha lá Não estamos forçando ela Que é Estão pegando aqui Tanto negócio Dez veves Se fosse pra mais longe Se fosse pra andar pra longe Mesmo O certo Não é que é duas coxa Assim, né É uma questão É uma questão de careço Colocar Aqueles que esclamou Tudo de material Porque Pra não forçar, né No caso Eu mesmo Não coloco muito não Pra não forçar A lixa Isso aí E a pegada é Ei, cara Você é o cara Viu Você tem a senha Você faz os vídeos Mirabalante E a pai, meu brother São os guris, pai E a pai